E aí, pessoal, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, e hoje a gente vai falar do quê? Ai, do querido palinho, gente, sério. Vocês não têm ideia do turbilhão de sentimentos que eu tô sentindo aqui dentro, mas antes, já quero pedir, por favor, não é inscrito no canal, não quer perder o que a gente vai fazer aqui nesse palinho e todos os próximos conteúdos, já se inscreva aqui, por favor, chamem a família, chamem os amigos pra participar, quero ver todo mundo inscrito, já vai deixando o like também, comentem muito, compartilha, e não percam! Vídeos novos todos os dias aqui no canal, às 14h, e live domingo, às 21h, horário novo. Agora, pra começar, gente, eu estou aqui na garagem, hoje é quinta-feira de manhã, o Lucas não sabe da existência desse vídeo, não sabe. Chegou o grande dia, aconteceu muitas coisas nesses últimos dias, a correria é grande, lá na Autosuper também tá muito corrido, o espaço tá cheio, então a gente veio postergando, 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 e eu decidi essa semana, eu vou começar a mexer no palio, e eu vou turbinar o palio, sério, chamei o Rodrigo, ele topou, ele tá chegando aí, tô esperando ele, mas antes dele chegar, vou aproveitar pra dar aquele trato no palinho, a gente vai começar a mexer nele limpinho, eu tô muito ansiosa, gente, vocês não têm ideia do que eu tô sentindo, desculpa ser longa aqui nesse começo de vídeo, mas eu quero compartilhar uma sinceridade que esse carro tem um grande valor pra mim, e eu vou falar dele no decorrer do vídeo, já passei tantas coisas com ele, e nessa quarentena ele uniu ainda mais, eu e o Lucas, a gente teve momentos incríveis, e essa oportunidade de mexer juntos nesse palio, que foi o que começou a crescer tanto no canal, vocês vieram gostando, nos dando tanta força, e a frase que a gente sempre diz um pro outro, eu e o Lucas, juntos somos mais fortes, fortes, juntos somos mais fortes, faz mais do que sentindo nesse canal, vocês não têm ideia da força que vocês dão, então a gente precisa mais do que nunca da força de vocês nesse momento, fortaleçam aí no canal, compartilhem com todo mundo aí, bora fazer esse canal crescer, e eu tô ansiosa, gente, bora lá, vocês estão ansiosos, galera? Tô muito, bora, bora, bora! Bom, já dei aquele trato, aquele banho no palio, Rodrigo chegou e eu, Rodrigo, tá ansioso? Porra, vamos ver esse negócio espirrar aqui, hein? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos mostrar o kit pro pessoal, né? Então, vamos pegar o kit ali, vamos ver o que que vem ali nas peças, vamos ver o que que a gente vai trabalhar, evidentemente vai vir coletor de escapamento, né? Vai vir a turbina, o dosador acho que vem junto também, as peças de mangote, pressurização que vai levar toda a pressurização pra turbina, ou pra... pro TBI, mas aí a gente vai ir pro kit aqui, vamos ver o que que vem, a gente vê por onde que a gente vai começar a desmontar. A desmontar, né? Bora lá pegar então, você vai aguentar a caixa? Ai, gente, eu sou muito ansiosa. Então, aqui, pelo que eu entendi, o Lucasfoco vai ter que trocar esse coletor aqui também, ele tinha comentado comigo quando ele tinha pegado o kit, ele já tinha preparado isso aqui, você que faz parte da pressurização, vai ficar ali em cima, né? Sim, a gente já mostrou também essas coisas também, pra quem quiser depois assistir o vídeo do dia que a gente apresentou todo esse kit e-drive aqui pra vocês, depois clica aqui e assiste, que vocês vão entender também um pouquinho do que veio, tudo que a gente... Olha aí. Minha turbininha tá aqui, ó. Olha ali, ó. Bem pequenininha. Ó, pequenininha, olha. Uma pequenininha, velho. É, mas dá pau em escorte. Dá pau em escorte. Vai dar pau em escorte. Ah, do escorte é maior. Isso que é importante. Isso que é importante. Mas da hora, o importante é que tu vai dar umas espirradas aí. É isso. É maior que é do up. Agora o palinho chorabói. Já começamos a desmontar aqui, ó. Rodrigo tirou a bateria. Depois levar pra dar uma carga, que essa bateria aí... Fica mais ou menos. É que ficou muito tempo parado também, né? Aí aqui a gente vai tirar agora essa parte da admissão inteira. Vai tirar a parte do escapamento aqui, que são mais brutos pra gente poder começar a mexer com essa parte de pressurização e tal. Veja, eu vou começar a desmontar aqui também. Agora essa parte aqui, tá vendo aqui, ó? Vou soltar essas porcas aqui. E já remove o coletor e solta toda a parte de fiação que tiver em volta. Como chama mesmo esses negócios aqui? É... Chicote? É chicote também. É, conector, chicote. Vai desconectar tudo. Uhum. Já tirei a falta de combustível. As velas, os cabos de vela, chicote. A gente vai soltar os sensores que tem aqui em volta. O bom desse carro é que ele não é carro completo. Como assim? Não tem ar e direção, sabe? Tem mais fio. Mais fios. É, tem a pressurização. É, tem a pressão do ar-condicionado. E atrapalha um pouquinho. Basicão. Ai, eu tô muito ansiosa. Eu vim suando pra cá hoje. Não, vai ser engraçado a reação do Lucas quando vê isso aqui espirrando assim. Não, vai ser engraçado quando ele descobrir que eu comecei a gravar esse vídeo aqui desmontando o palio. Quando ele vê o palio desmontado. Do nada. Cadê o motor do palio original? Ah, eu acho que ele não vai ficar bravo não. Não, pode não. Mas ele vai ficar assustado. Vai assustar. Ele vai ficar assustado. Caraca, vocês fizeram isso sozinho? Uhum. São dois coletores que tem, ou não? É. São dois, né? Todo carro sempre vai ter um de escapamento e um de admissão. A admissão, ele admite o ar, de escapamento sai os gases. Certo. Entendeu? Tem carro que é do mesmo lado. Por exemplo, o meu lá, é onde a admissão fica em cima e o de coletor, o escapamento fica embaixo. Já fica embaixo. Tudo no mesmo lado. Esse aqui não, é diferente. Esse aqui chama de fluxo cruzado. Se eu não me engano, esse aqui é do canister. Sabe o que é canister? Não. Canister é o que aproveita os gases de combustível do motor. Aí tudo que dá, ele faz, ele forma vapor, depois gota e a gota cai dentro do tanque. Hum. Ele vem de lá, então, lá de trás. Ele vem do tanque e passa por uma caixa que fica aí de baixo. Aí, esse é o coletor que vai sair. Adeus. Até nunca mais. Vai vir esse outro aqui, ó. A diferença dos dois aqui. Ué, vai vir esse aí? É, esse aqui que vai pra lá. Por conta do desenho dele. Hum, ah tá, que vai ser a adaptação. É. Aí, o que que acontece? Eu não sei como vai ser essa parte da TBI aqui, ó. A gente vai ter que estudar o que que vai acontecer aqui. Se vai ter que usar flange, se não vai. Mas a gente vai montando e vamos ver qual que é a surpresa que vai aparecendo pra gente fazer adaptar aqui. Eu tava comentando com a Carol, rapazé, daqui o que acontece? O do Celta ficou limpinho que a gente fez o cabeçote, né? Sim. Então, esse daqui a gente não tirou, então, ficou essa sujeirinha aí. A gente vai limpar agora. Vem com descarbonizante aqui e tal. Limpa contato pra tirar a gordura depois e já era. O produtinho aqui. Olha, Lucas, pegando suas escovas de aço aqui, viu? Ah, não dá nada não, pô. É por um bem maior. Olha aí, gente, esse é o que vai ser instalado. Esse é o coletor novo velho. Novo velho porque é o que vai a gente... É, ele já tá usado, né? O Lucas pegou esse daqui e deixou aí. E de onde surgiu isso aí? Boa pergunta. Gente, eu não sei de onde surgiu isso aqui. Não sei mesmo. Eu sei que era pra pôr não pára. O Lucas e os trambiques. É? O Lucas e os trambiques dele. Sério, o Lucas... Quando ele tinha pegado o kit, ele trouxe isso daqui junto e falou, ó, esse daqui vai montar junto. Aí... Ele compra as coisas sem me falar nada. Eu não sei, só vai chegando. Vai chegando. Mas esse aqui é um diferente. Aí ele só tá limpando pra instalar. Olha a sujeira já que saiu. É, nojento, olha isso. Carboniza bastante, né? O Rodrigo separou aqui, ó, todas as peças pra conferência. E agora a gente vai começar a montar, né? É, eu tava separando aí pra gente ver onde que tá cada coisa. Certo. Pra bater com a referência que já vem ali da relação de peças. Sim, aqui vem uma relação, ó, das peças que vem. A gente já conferiu. Tá tudo certo? Tá, aparentemente tá tudo certinho. Aí a Carol agora vai... A Carol agora vai instalar a juntinha. Ai, meu senhor. Da admissão aqui, ó. Tá aqui, Carol. Cadê? Aqui. Certo, eu vou instalar onde? Isso daqui você vai colocar nesses anezinhos aí. Tá vendo que ele tem uns guias aí, Ju? Esse é assim, hein? É. Ou é o contrário? Ele tem que ter o contrário pra ver. O importante é bater as referências, entendeu? Pera aí. Ele vem um pouquinho mais larguinho. Ixi. Aí foi. Pera aí. Ah, mas esse daí tá diferente. É estranho. Porque ele não vai entrar aqui. É pra entrar? É. E esse daí não é igual nem do outro. Ah. Porque não tem o corte aqui no meio. Deixa eu ver esse aqui. Se dá certo. Ele tá muito grande. Não, esses aqui até vão, porque não são grudados. Mas sobra, né? Tá. Olha como é que sobra isso aqui. Ixi, tá sobrando muito. Olha isso. Aqui. E agora? Ih, sem não, hein? E agora? Vamos ter que usar o que veio nele. O velho? Uhum. Daquele lá. Daquele ali, né? É. Bom. Então, galera, aqui, a juntinha daqui, eu acho que veio faltando, a gente só achou essa daqui. Vamos lá. Depois a gente vai na autopeça ali pra ver, mas enquanto isso, vamos adiantar o coletor de escapamento. Vamos. Tirar esse defletorzinho aqui. Ah, o pessoal viu que a gente limpou ali? Sim, tá limpinho, gente, ó. Olha a diferença. Limpinho. Saiu. Saiu. E agora? Agora a gente vai tirar esse daqui, ó, tá vendo? Aqui. Certo. É igual o... Vou tirar o do outro, igual o do outro lado. Isso, só que aí muda que é o escapamento. Aí a gente já faz a mesma coisa. Deslimpo aqui, bonitinho. E já era. Agora ele tá desmontando aqui. Haja coisa pra desmontar hoje, né? É. Vai ser mais desmontar, né? É. Mas esse aqui é o mais grosso, é o coletor de escapamento e o de admissão. É o mais, assim, chatinho. O resto, a gente tem tudo que parar, pensar, olhar, mas assim, o mais complicadinho vai ser assim. Sim. Eu já vou até aproveitar, galera, vou perguntar uma coisa pra vocês. O que mais do palio vocês querem ver aqui? Palio na pista? Palio no daily? Cursos? O que vocês querem ver aqui do palio? Deixa aqui nos comentários, por favor, que daí a gente se programa, se planeja melhor pra mostrar tudo pra vocês, tá bom? Bom, gente, a junta que veio no kit ficou grande, então a gente vai usar esse do velho e eu vou aproveitar pra dar uma limpadinha aqui. Aproveitar não, vou ter que limpar, que a gente vai ter que fazer um improviso, tá? Então vou usar aqui um limpa TBI. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Encaixo aqui primeiro, que tem a perninha. E o resto? Secou, você deixou aberto? É menos. Menos? Menos. Pode espalhar bem esse aqui. Calma, gente, que é a primeira vez que eu passo, tá? Então, bem pouquinho, tá, gente? Nada de exagero na cor. Tô usando o nosso Apple, gente. Facilita tanto esse rolinho. Ó, seja pra... Posso limpar aqui e jogar fora, não preciso ficar lavando. Os porquinhos aqui. Ai, que ansiedade. Alto, será que vai fechar o capô? Vai. Vai? Ó, ó aqui, ó, o capô. Vai, né? Ó, o capô de fecha aqui. Com alto. É que você não tá acostumado. Minha turbina vai aí em cima, né? Não, vai aqui. Não, vai ali, né? É. A turbina vai ficar um pouquinho escondida. Que pena. Mas, você vai ver. Eu vou tirar o coletor aqui, a gente vai limpar. Aí vai ter uma ideia. Vai dar pra ter uma ideia de onde vai ficar. Meia volta até... Espanar. Treze. Isso, meia volta antes de espanar. Você tá aprendendo muito bem, viu? Tá no lugar. Bom, eu vim encaixadinho, gente. Olha aí. Coletor novo. Encaixadinho, solto. Não tá ajudando muito. A imagem é muito simples. Dá pra ver. Agora, e agora? Agora, eu vou soltar a borracha de escapamento. Ó, tá vendo aqui? Certo. O coletor já tá quase saindo. Aí eu vou soltar lá embaixo pra ele poder... Vim pra cá e baixar ele. Aí a gente já começa... Tá. Vim com o 4 em 4... O coletor da turbina, que já é esse daqui. Fechou. Força na peruca, amigo. Força na peruca. Tá batendo no radiador. Ixi, agora? Será que vai ter que desmontar o radiador? Vou soltar aqui. Não, acho que... É, vai ter que tirar o radiador. Tirei aqui o reservatório. Vem aqui, mas... Cuidado com a mão. Segura o vento aqui pra cima. Não, pra cima. Agora, o Rodrigo vai ter que desmontar tudo isso, né? Aqui é a divisão dele. Só que... Quem já mexeu com escapamento sabe que isso aqui geralmente não sai muito fácil. Então, como vai ter que refazer o escapamento que o carro vai ser turbo, vai ser uma saída diferente e tal. Eu vou soltar todas as flanjas que tem, todas as borrachas, os calços que fica segurando o escapamento e tiro ele todo. Certo. Fica mais fácil pra gente trabalhar também. Tá, então bora. Vou fazer arte agora, gente. Deu uma tua borracha aqui dentro. Opa! Tá preparada, hein? Tô. Vem. Ah, vem puxar. Não foi ainda, gente. Tá difícil. Bom, galera, o escapamento não quer sair, então o Rodrigo vai ter que cortar. Vai ficar desse lado aí. Eu vou... É? Mostra desse lado aí. Vou ter que cortar aqui. O Rodrigo vai ter que cortar. Hum. Cama. Cama. É aqui que tinha que cortar. Tá até lixo. É. Isso aqui não vai usar, mas... Não dá pra usar mais. Ah, dá até, dá, mas tá... Tá ruim, ó. E já tá vazando aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá vazando. E ó o outro, quer ver? Deixa eu ver lá. Ó. Nossa! Ó. Ferrada. É. Mas isso aqui não ia usar já, porque vai virar turbão, né? É. Então... Bora. Então, e agora o que a gente vai fazer? Agora vem o coletor de escap... Da turbina. O coletor de escap. A gente já sobe ele. Junto com a turbina. É. Esse daqui. Certo. O cano da turbina e a turbina. Então, bora. Tô montando aqui a pressurização. Eu tô aprendendo aí, vendo como é que é os lados. Porque como a gente tem várias peças aqui do kit, tem que ver o que é qual aqui. Ficou que é juntinho aqui. Certo. Passei um pouquinho de cola só pra colar, só pra ela não se mexer junto. Certo. Vem aqui, lá já vai. Ó, antes de botar minha turbina, eu quero tirar uma foto com ela, viu? Aqui, ó. Quem diria? Você chegou a ver o primeiro vídeo que o Lucas postou no canal do Palio? Pra saber o que que ia fazer com o carro? Isso. Você viu? Galera, pra quem quiser assistir esse vídeo depois, clica aqui e assiste o vídeo do Palinho. O primeiro vídeo do Palio no canal. Um vídeo que a gente não sabia o que ia acontecer. Na verdade, é assim. Eu confesso que quando o Lucas gravou esse vídeo, escondido de mim, que eu tava trabalhando, eu falei, meu, se o Lucas quiser mexer nesse carro, eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa. Tinha certeza, certeza que ele não ia ficar parado. Já tava prevendo, né? Quando a gente começou a mexer, eu falei, meu, esquece. Esquece. Vai virar uma novela. É, ele não gostava muito do meu carro. Não gostava do meu carro. Ele queria trocar? Não, ele não gostava muito do Palio. Não gostava. Aí, depois que ele começou a mexer, ele pegou um amor pelo Palio. Um amor. Sério. Mas quem diria que o Palio ia ser turbo? Eu nunca imaginei que ia ter um... Ia virar tudo isso, né? Eu sempre quis um carro turbo, mas eu não imaginava que o Palio ia ter que te drive assim. Olha, gente. Vou apertar aqui. Certinho nos parafusos, né? Ah, que não tem tanta coisa, né? Agora. É, aparentemente não. Mas é... Só não podemos perder essas peças aqui, viu? É, tem que ser tudo um milimétrico aí, hein? Então tem que tomar cuidado com tudo. Olha a turbininha ali. Olha aí, gente. Não é um bicho de sete cabeças, né, Rodrigo? Não. É... Eu tô aprendendo aqui também. Nunca montei, mas... O próximo eu vou montar sozinho. Já tá olhando acho que pra aprender já, né? Primeira mulher a turbinar um carro sozinho. Já tá tomando forma já, hein? Ai, olha aí, olha aí, mostra, mostra. Olha aí, gente. Sério, sem palavras. Sem palavras. Olha, se a gente tiver tudo na mão, tudo certinho, acho que em dois dias o carro já funciona. Se tiver tudo pronto, sabe? Com a turbina? É, com a turbina, a linha de combustível, linha de óleo, tudo certinho. Se a gente tiver tudo na mão, acho que alguém aí que for fazer em casa consegue fazer em dois dias, hein? Se tiver tudo pronto. Olha aí. Olha. A gente já vai botar no carro, sim? Não, ainda vou... Ainda tem que pegar aqui no coletor. Aqui, ó, essa entrada. Aqui. Vai, o coletor. Certo, mais parafusos, né? Olha aqui, gente, tá vendo? E aqui vai o escapamento. Qual que é o nome dela? Isso aqui se chama Sonda Lambda. Sonda Lambda. É, isso. Lambida. Não, é essa. Lambda. Aqui, vocês podem reparar, eu já montei o coletor. Coloquei os prisioneiros aqui, a porca. Certo. Aqui vai uma junta também, já montei essa parte, que foi o começo. E essa... E essa sonda aqui eu acabei de montar. Não fiz com a chave correta, que não tem aqui. Mas abriu. Mas deu certo. Depois a gente vai confirmar o aperto isso aqui com a chave certa. E... Tá demorando um pouco mais do que eu esperava. Como eu tava explicando pra cá, olha isso aqui a primeira vez, né? Então... Na próxima vez vai ser bem mais fácil. Aí, tá vendo? Eu aperto aqui. Ah, pera. Tá indo, tá indo. Não vai nem precisar dar aperto depois. O último ajuste, né? É, tá bom, tá ótimo. Aí, aqui eu tava analisando aqui a linha de... De aerokip. Isso aqui provavelmente vai passar o óleo que vai lubrificar a turbina, né? Certo. Ela vai com esse niprezinho aqui. E esse aqui, aqui embaixo. Então, eu sei que eles vão aqui na turbina. O menorzinho, tá vendo? Certo. Ele vai aqui. Aquele ali eu preciso ver onde que vai. Depois, quando eu tiver montado lá, né? No carro. Qual? Essa saída aqui, ó. Certo. Que ela é maiorzinha. Essa daqui eu sei que vai ficar aqui, assim, ó. Ela vai ficar... Assim. Ó. Ou assim, ou ao contrário. Assim. A gente vai ver isso na hora, lá. Não sei como que vai isso aqui. E esse caninho aqui também. Ele vai aqui, ó. Aqui. Não é aqui. Tem de borracha ou não? Não. Tem algumas juntas que são de amianta. Essa aqui já, no caso, é de aço. É melhor. É. Ela vai ficar assim. Certo. Vai precisar passar esse silicone? É bom passar só pra ela ficar no lugar paradinha, mas... A gente... Agora tem que limpar ali o bloco lá pra receber isso daqui lá. Ó. Aqui. É. Saira. Saira. Vai pra lá, vai. Ó. Aqui é só um pouquinho. Nossa. Bem pouco mesmo, né? Esse tabaco. É só pra colar o... A juntinha pra ela não sair do lugar. Nossa, meu senhor. Tá muito legal. Aí aqui. Aí já tem... E os pregos daí? Qual que é o prego que vai botar? Prego nenhum, é. Parafuso. Os pregos é na madeira. É... A gente vai... Ali é prisioneiro. Ó, tá vendo? Que a gente pode... Deixar ele aqui. Mais ou menos na posição. Que vai ficar já. Certo. Ou pode pular direto. Também, tudo faz. Aqui. 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 Não, acho que tá de cabeça pra baixo. Sim. Sim. Isso é assim. Não. Assim, tá certo. Não. Virado, virado. Sim. Isso, é assim. Não. Não? Ao contrário, então, acho que é... É, acho que é o contrário. Então, ela vai assim. Vamos colocar ela aqui já, então. Pra ela não cair de novo. Olha aí, minha turbininha. Olha aí, minha turbininha. Olha aí, minha turbininha. Então, semana que vem, acho que já tá pronto, né? Lembrando, pessoal. Lembrando que tem ainda a FT pra instalar. O que mais? A FT, a gente vai fazer linha de combustível. Isso, linha de combustível. A linha de óleo também, que tem que furar o cárter ainda. É, linha de óleo, combustível, A FT. É só o começo, gente. É só o começo. Aqui, a gente vai já encerrar. É. Aí, depois, a gente mostra fazer a pressurização. Fazendo a pressurização. Bom, galera. Chegando aqui nos finalmentes desse vídeo. Olha aí. Turbininha no lugar. Já instalada no lugar. E aí, Rodrigo, o que a gente fez hoje? Então, foi coletor de admissão. Coletor de escapamento. Certo. A turbina. Isso, ó. Falando assim, parece que foi pouca coisa. Mas o escapamento também, né? É, o escapamento a gente tirou, porque esse sistema aqui já vai usar um outro... Ele vai vir... Tipo, aquela lá... Pera aí. Você pintou. Ah, que eu pintei e tá ali. Minha arte. Vai ficar assim, ó. Debaixo da turbina aqui, debaixo do coletor. Certo. Ele fica assim. Aí, o Gil vai ter que fazer uma saída daqui em diante. Certo. Entendeu? Aí, agora, no próximo vídeo, só ser o restante que a gente vai fazer. É, galera. É isso aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem um caminho aí pela frente. Vai ter uma história. Uma longuinha história, né, Rodrigo? Tem bastante coisinhas pra fazer. Então, se você não quiser perder os próximos conteúdos aqui do Palinho, tudo que a gente vai fazer, depois clica aqui em cima. Os membros querem ficar sabendo os vídeos exclusivos, fotos, tudo mais. Depois clica aqui embaixo. Não é inscrito no canal? Se inscreva, gente. Você só vai fazer parte da família se você se inscrever no canal, hein? Comente muito. Deixem o like. E até a próxima. Tchau, tchau, Rodrigo. Falou.